Galera do Conexão Jovem, estamos de volta, especial Dia dos Namorados. Alô Lu, alô Chapolin, muito bom estar no programa de vocês. É bom participar de uma coisa que é tão moderno, tão bacana e tão edificante como Conexão Jovem. Vamos dar continuidade ao nosso papo da semana aqui no Conexão Jovem. Semana Dia dos Namorados e hoje a minha palavra é para quem está sozinho. Ai, o Dia dos Namorados está chegando e eu sozinha de novo, meu Deus! O que é que eu faço na minha vida? Deixa eu te falar uma coisa. Gente, isso aí é um sofismo, esse negócio. Ai, Dia dos Namorados eu tenho que ter alguém para passar do meu lado. Deixa eu te falar uma coisa. Quem disse que nos Dia dos Namorados você não pode passar sozinho? Quem falou isso para você? Deixa eu te perguntar. No Dia do Índio, você passa do lado de um índio? E no Dia da Árvore, você abraça uma árvore? Vamos botar um tom de tragédia. E no Dia dos Sinados, você sai para jantar com o morto? Ah, gente! Qual mal tem passar o Dia dos Namorados sozinho? Então, para você que está sozinho, você não precisa ficar na força. Você precisa crer que Deus tem um plano especial para todas as áreas da sua vida. Inclusive para a sua vida sentimental. Desesperar para quê? Ficar na força para quê? Ficar triste para quê, gente? Fica conectado no Conexão Jovem. Isso aí alegra a alma, faz bem para o coração. Olha só! É melhor estar sozinho hoje do que você estar mal acompanhado. Então, sabe uma coisa? É possível ser feliz sozinho. Mas é impossível ser feliz ao lado da pessoa errada. Então, continua firme. Continue esperando em Deus. Deus é galardoador de todos aqueles que buscam por Ele. Ele não está te esquecendo. Ele está vendo a tua causa. A tua hora vai chegar. Vale a pena esperar por aquilo que vai durar para a sua vida inteira? E tudo que vale a pena possuir, vale a pena esperar. Amanhã, estamos de volta para falar para aqueles que estão assim. Ah, eu terminei um relacionamento agora. Ah, eu estou sofrendo tanto por um amor. Amanhã, a palavra é para você. Conexão Jovem Especial Dia dos Namorados.